Estão abertas as inscrições para o segundo semestre dos cursos oferecidos pelo Pronatec Campo. São quase 16 mil vagas em 695 cursos de educação profissional e tecnológica. Entre eles, estão a agricultura orgânica e agroecológica. A meta é fortalecer as capacidades produtivas e gerenciais no campo. Os interessados devem procurar as delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário para se informar sobre os cursos disponíveis no seu estado.